Você pintou ou vai pintar a sua casa? Quer que sua tinta dure muito mais sem perder a cor? Aplique Baltec Protege sobre a sua pintura. Baltec Protege vai criar uma barreira incolor em sua parede contra sujeira e umidade. Além de paredes, você pode aplicar sobre pisos, pedras e tijolos aparentes. Baltec Protege, o produto que faz sua parede ficar linda, por muito mais tempo. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil!